A ESP32 é uma placa incrível, mas se você quer tornar sua automação residencial com ela muito mais profissional, você precisa ter a sua própria placa de automação. E é exatamente sobre essa placa aqui, a sua placa de automação, que eu quero falar no vídeo de hoje. E ela não é simplesmente uma placa que você vai lá e compra, na verdade, você vai aprender a desenvolvê-la do zero. Essa aqui é um exemplo, né, já desenvolvido, mas você vai poder desenvolver da forma que você quiser. Então é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Opa, aqui é o Luan, seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui no canal da EndEazer. Aqui nós falamos sobre Arduino, ESP32 e vários assuntos de automação residencial. E mais especificamente no vídeo de hoje, eu vou te falar sobre como você pode desenvolver suas placas e te apresentar sobre esse projeto aqui, a sua placa de automação que a gente pode usar com a ESP32. Vou mostrar as funcionalidades dessa placa, vamos ver um projetinho funcionando ali. Você vai entender como você pode desenvolver a sua própria placa desta aqui. Mas antes da gente seguir para o conteúdo do vídeo de hoje, não esquece já de deixar um like que ajuda demais para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante, assim ele mostra para mais pessoas. E o nosso canal cresce cada vez mais. Caso você não seja inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho e ajuda demais aqui o nosso canal, beleza? Então, já falando o motivo, né? Por que utilizar essa placa? Como eu falei, a ESP32 é uma placa muito legal, dá para fazer diversas coisas, porém, deixar ela ali na protoboard para você, sei lá, vai fazer uma automação para um cliente, seja automação residencial ou algum projeto pontual, sei lá, talvez na indústria ou no agro, enfim. Quando você vai utilizar, não é legal você deixar ela ali na protoboard, não fica profissional. Então, ter uma placa como essa ou desenvolver a sua própria, que é exatamente o assunto do vídeo de hoje, vai deixar o seu projeto muito mais profissional, vai dar aquela cara de profissionalismo mesmo, né? Você não vai estar pegando ali e colando no protoboard com jumpers, soldos e tudo mais. Você vai estar mostrando para o seu cliente que você tem um projeto profissional. Então, essa placa aqui, a sua placa de automação, é uma das placas que nós ensinamos lá dentro do nosso treinamento projetando sua placa de automação. É um treinamento que a gente pega ali desde o zero, né? A gente tem um professor focado nisso, que ele vai te ensinar do zero ali, desde o desenho da placa até fazer o 3D dele, o layout, até mandar para a fabricação, chegar, fazer a montagem, os testes, corrigir se tiver algum problema. Então, toda a cadeia de desenvolvimento da placa, você vai aprender dentro desse nosso treinamento, projetando sua placa de automação. E essa aqui, né? É uma das placas, um dos projetos que são ensinados lá dentro. Então, além dessa aqui, que eu utilizo a SP32, a gente tem uma placa que é ensinada lá dentro utilizando o microcontrolador do Arduino, né? O ATmega. E tem outro projeto também, mais iniciante ali, que é só fazendo um módulo relé ali para você aprender como funciona o software, como que faz o desenho, como que gera o 3D, como que manda para a produção. Mas você vai aprender do zero ao avançado. E vamos ali na bancada para você ver, de fato, como que essa placa aqui funciona, o que ela tem e tudo mais. E, claro, ver um projetinho na prática. Bom, então aqui é a nossa placa, né? A sua placa de automação. Aqui a gente encaixa a SP32, né? Deixa eu até colocar para vocês verem aqui. Encaixa aqui bem tranquilo. Aqui ela já tem saída para quatro relés, né? Onde a gente pode ligar qualquer carga, lâmpadas, portão, enfim, qualquer coisa que liga e desliga, tomadas e tudo mais. Aqui são entradas, né? Normalmente a gente pode usar aqui sensores de tensão. Por exemplo, a gente quer saber se um equipamento está ligado ou não. Então a gente pode ligar os sensores de tensão aqui. Ou também pode ligar interruptores, né? Na nossa automação residencial, por exemplo. A gente pode ligar os interruptores da nossa automação nesses pinos aqui. O legal é que aqui a gente consegue, por exemplo, determinar se vai ser sensor de 5V, sensor de 24V ou sensor de corrente alternada. Então aqui nessas chavinhas aqui você seleciona o que você quer. Aqui ao lado ele tem entrada para RTC, que é Real Time Clock, né? Aquele módulo para a gente verificar o horário e data e tempo real. Entrada aqui para DHT, sensor de temperatura e umidade, IRR. Aqui a parte de expansão de saídas e entradas. Então a gente consegue aumentar as portas, né? Não ficar limitadas somente a essas aqui. A gente pode aumentar. E aqui a parte de alimentação. Então a gente tem 5V aqui. A gente pode alimentar por aqui também. Essa placa é alimentada com 5V, tá? Aqui são saídas de 3.3V. Não é entrada, tá? Que é saída. E aqui outros pinos que a gente consegue pegar de referência. Tem um buzzer aqui também que eu acabei queimando. Eu fui substituir um transistor aqui que queimou. E eu acabei que não consegui. Acabou queimando aqui o buzzer. Mas ele tem também para a gente fazer uma notificação sonora aí. Dependendo do projeto que a gente for fazer. Então você vê, é uma placa bem completa. E essa placa aqui você aprende a desenvolver do zero. Todos os desenhos, todos... Fazer essa... Aqui como se diz, né? Colocar os nomes e tudo mais. Montar os componentes, ligar. Tudo isso você vai aprender do zero ao avançado no treinamento. Bom, mas vamos montar ela aqui. Vamos ver testando na prática para você ver como fica legal, como fica profissional o projeto. Bom, então estamos com tudo montado aqui. Coloquei um interruptor, né? Onde eu falei que a gente conseguia ligar nas entradas. Uma lâmpada aqui na nossa saída. E estamos aqui com o aplicativo e com a Alexa, inclusive. Então, a gente consegue controlar aqui, por exemplo, a luz pelo nosso aplicativo. Então consigo ligar e desligar. Consigo também aqui pelo interruptor. E liga pela Alexa. Alexa, desligar luz do escritório. Alexa, ligar luz do escritório. E claro, por exemplo, o aplicativo já mostrou aqui, né? Que foi ligado. A gente consegue ligar pela Alexa, desligar pelo aplicativo. Consegue tanto pelo interruptor. Ele já indica aqui, tá vendo? Que tá ligado. Conseguiu apagar por aqui. Então fica realmente um projeto muito profissional de automação. Você não fica utilizando apenas aqui a ESP32 ligada numa protoboard, né? Que não fica... Fica legal, funciona muito bem. Mas se você quer trazer profissionalismo para os seus projetos, você precisa ter a sua placa de automação. A sua placa de automação como essa aqui, que a gente ensina do zero ao avançado a você desenvolver no nosso treinamento. Inclusive, eu vou deixar o link do treinamento projetando sua placa de automação na descrição. Clica lá, entra para o treinamento que você vai gostar e vai aprender muito e vai realmente criar projetos incríveis como esse aqui. Ter a sua própria placa. E você pode adicionar o que você quiser na sua placa, né? Quando você aprender o princípio, saber desenvolver, você não vai ficar limitado a nada. Você vai conseguir desenvolver o projeto da forma que você quiser. Essa aqui, a gente quis trazer bastante coisa para demonstrar como funciona, demonstrar todas as possibilidades. Mas como eu falei, você pode desenvolver o projeto aplicado somente para o que você quer. Alô, eu só quero saídas e entradas. Pode fazer numa boa. Só quero dados para sensores que eu vou deixar essa ESP conectada num ponto ali. Pode fazer. Alô, eu quero fazer uma placa só com uma ESP01. Não tem problema. Aprendendo o princípio, você vai conseguir desenvolver sua placa. E lá no treinamento, você vai ter tudo o que você precisa para desenvolver projetos incríveis de automação. Desenvolvimento de placas para seus projetos de automação. Bom, agora deixa aí nos comentários o que você achou da placa. Se você gostou, se você ficou com alguma dúvida sobre ela ou sobre o treinamento projetando sua placa de automação, deixa aí nos comentários também. E também, caso você queira aprender de fato a criar suas automações. Alô, eu ainda não sei fazer minhas automações. Não adianta nada eu aprender a fazer a placa. No nosso treinamento de automação, tanto de automação com Arduino quanto de ESP32, você aprende tudo do zero. Ligações eletrônicas, programação de aplicativo, programação das placas. Você vai aprender tudo do zero. O link do treinamento também está lá na descrição. Está o link do projetando sua placa de automação, automação com Arduino e Internet das Coisas com ESP32. Tudo o que você precisa para desenvolver suas automações profissionais, você encontra nos nossos treinamentos. E caso você esteja precisando de componentes para os seus projetos, os nossos parceiros da Eletrônica Ômega dão 10% de desconto utilizando o nosso cupom ENDEEZER10. O link deles e o cupom está na descrição do vídeo também. Por esse vídeo é só, espero que você tenha gostado. Deixe o like, não custa nada para você, ajuda demais a gente aqui de verdade. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho para sempre que sair um vídeo novo, você ser notificado. Compartilha esse vídeo aí com um amigo que está começando no mundo da automação e quer aprender mais. Me segue também no Instagram, arroba ENDEEZER, que eu posto muito conteúdo por lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, falou e até mais!